Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na noite da segunda-feira, 22 de agosto, uma das vítimas do acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-116 faleceu no hospital de Camacuã. Ilza Conrad, de 75 anos, era passageira do Siena, que se chocou contra um Hyundai. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Hyundai, que trafegava no sentido interior capital, invadiu a pista contrária e colidiu contra o caminhão. Em seguida, o veículo atingiu o Siena, que seguia logo atrás. Quatro passageiros do Siena e o motorista do Hyundai foram removidos para o hospital de Camacuã. O motorista do caminhão não se feriu.